Você que tem interesse em aprender pintura com lápis de cor, acredito que uma das primeiras coisas que é interessante você aprender e ter em mente é sobre o conhecimento de algumas linhas e marcas de lápis de cor que existem, para você saber qual vai ser a melhor opção para você optar na compra. Afinal de contas, material de arte é algo muito caro. Outro ponto importante falar é por que eu recomendo material específico de arte, lápis de cor do tipo profissional e não, por exemplo, lápis de cor que é escolar, que é mais simples de encontrar e tem um preço também muito mais acessível. Existem muitas diferenças entre lápis colar e lápis profissional. E por isso que eu trouxe algumas opções aqui para vocês verem a diferença entre elas. E o interessante de você optar por um lápis de cor profissional, tem alguns pontos como, por exemplo, o que que define um lápis de cor ser bom ou não? Por que um lápis de cor tem uma qualidade boa ou não? Tem algumas coisas como, por exemplo, consistência entre as cores, porque os pigmentos, cada cor, cada pigmento, ele parte de um produto. Então, assim, não é a mesma forma de fazer o azul e o verde que funciona a produção. Como os pigmentos, eles vêm de matérias-primas diferentes, então é muito difícil de você manter uma consistência e uma qualidade boa em todas as cores. Então, não estranhe se você chegar e pegar um lápis de cor, por exemplo, amarelo e pegar depois um vermelho, mesmo sendo da mesma linha e da mesma marca. E aí, quando você aplicar, você vai ver que a forma como elas funcionam no papel não é a mesma. Porque, de fato, são cores muito distintas. O amarelo, cores mais claras, são muito mais difíceis de produzir do que cores mais escuras. Então, isso é um dos pontos para você ter noção sobre o que é a qualidade de lápis de cor, que é a consistência. Então, cada cor, ela vem de uma matéria-prima, mas uma boa marca, com uma boa linha profissional, ela é muito mais consistente em todas as cores, vai te entregar uma qualidade extremamente semelhante, ou até a mesma, do que, por exemplo, material escolar. E existem outros pontos também, como, por exemplo, duração, que é esses lápis de cor, por exemplo, eu não posso falar por todos eles, mas eu sei que, por exemplo, essa linha aqui da Faber-Castell, que é da Policromos... Linha Policromos da Faber-Castell, que é a linha profissional da marca, eles, por exemplo, eles garantem 100 anos do desenho ficar perfeito. Então, se você vai vender uma arte ou fazer alguma coisa, por exemplo, além da qualidade de... Na hora de você fazer o seu trabalho ser algo mais fácil e te entregar uma qualidade melhor, a duração da arte também influencia nisso. Por que que acontece? As cores, elas funcionam com a luz, não apenas com o pigmento, é o pigmento e a luz. Então, resistência à luz é algo muito importante também, quando se fala em material profissional. Então, temos algumas coisas como consistência de cores, maciez, talvez seja importante para o que você faz, pigmentação também é extremamente importante. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês compreenderem qual a diferença entre elas e qual você talvez possa optar. Primeiramente, isso aqui não são todos os tipos de lápis de cor que existem, do tipo profissional, existem muitas marcas, existem muitas linhas, inclusive cada marca vai ter pelo menos umas quatro linhas de lápis de cor, não vai ter apenas uma. Então, aqui são exemplos do que eu recomendo, do que eu já usei, e que eu sei que vocês vão encontrar aqui no Brasil para comprar, porque também tem esse detalhe, tem marcas que são muito boas, mas, infelizmente, só se encontra se você comprar fora do Brasil. Essas aqui vocês conseguem comprar aqui mesmo. Bom, vamos começar então. Essa aqui é a linha, essa aqui é a marca The Range, a linha é Color Soft. Essa aqui é a marca Faber Castell, linha Polychromos. Essa aqui é a marca Carandache, linha Supercolor. E essa é a marca Carandache, linha Luminance. Então, essas duas são a mesma marca, mas são linhas diferentes. Vamos lá, qual que é a diferença entre cada uma delas? De todas essas marcas, acredito que a The Range, da linha Color Soft, e a Faber Castell, da linha Polychromos, elas têm preços muito semelhantes. Se eu não me engano, custa em torno de R$7,00 a unidade. E essas aqui já são mais caras, são tipo o dobro do preço ou mais. Então, são boas opções, são muito boas, mas vamos lá diferenciar umas das outras. A linha Color Soft, por exemplo, ela foi reformulada. Tem não sei quanto tempo, mas não é muito tempo. E essa linha que eu tenho não é da linha reformulada. Infelizmente, eu não posso falar se existe grande diferença de uma linha para outra, mas conhecendo o que eu já vi dos outros lápis que eu tenho aqui em casa, eu acho que não vai ser algo muito diferente. Mas, estou aqui falando para vocês e exemplificando. Vocês vão entender a diferença entre cada uma. Então, a linha Color Soft, da The Range, ela não é aquarelável, é o tipo seco. Ela não é tão pigmentada como todas essas outras que eu vou mostrar. Não que ela não tenha um bom pigmento. Ela tem um bom pigmento, porém, não tanto como essas. Outra característica que eu, particularmente, não gosto, para o tipo de arte que eu faço, eu não gosto, mas isso não quer dizer que não seja bom para você. É uma característica dela, que ela tem uma maciez razoável. Não é algo muito macio, mas, assim, para o padrão profissional, não é algo extremamente macio. Mas, isso, eu, particularmente, não gosto. E, além disso, ela tem uma característica que é o... Que é, digamos, a cera, que acontece. Todo lápis de cor, ele tem bases de cera. Quanto mais encerado, mais difícil de fazer camadas. Então, menos encerado é o ideal, se você gosta de trabalhar várias camadas de cores. E esse não é o caso da The Range Color Soft. Não dá para fazer várias camadas de cores. Dá para fazer, no máximo, três camadas, sendo que outras marcas, como essas aqui, elas permitem de cinco camadas para cima. E essa aqui não consegue passar de três. E isso, eu acho um defeito. Mas, se você tiver uma arte que, por exemplo, não é muito colorida, que tem cores muito mais suaves, e, então, a pigmentação, ela não é algo de, digamos assim, a primeira característica, digamos assim, do suave, que são cores extremamente fortes e intensas, essa é uma opção, caso você não queira pagar muito. Você vai ter um bom lápis para usar, mas tenha em mente que, por exemplo, o realismo com esse tipo de lápis, eu não acho legal, porque só tem essa capacidade de fazer até três camadas de cores. Todas essas outras já permitem você fazer muito mais, muito mais. Por ela ser um lápis muito mais do tipo encerado, então, além de não fazer muita quantidade de camadas, só pode até três, o pigmento dela é muito mais fraco comparando com todas essas. Então, quando você vai misturar cores, é muito difícil de misturar cores entre elas. Eu, particularmente, me decepcionei muito com essa linha, mas me decepcionei porque, para o que eu fazia, para o que eu fazia não, porque eu faço, eu, particularmente, isso aqui não funciona para mim. Mas, se você for uma pessoa que tem uma arte que não é tão colorida, que não tem grandes detalhes, que é algo mais livre, isso é uma boa opção. Então, se você não quiser pagar muito, essa é uma opção que você tem acesso e você vai ter bons lápis. Mas, sem dúvida, você não vai... A qualidade dessas é extremamente superior para essa. A linha Polichromos da Faber-Castell, eu diria que é meio, bem assim, bate bem de frente com a linha da Deraint Colorsoft, porque são propostas semelhantes das linhas, mas qual que é a diferença entre elas? O preço é muito semelhante, mas a qualidade da Polichromos é muito superior, na minha opinião. É extremamente pigmentado. Ele é um lápis que não é tão macio também, que é algo semelhante a essa linha da Deraint, mas a linha da Polichromos da Faber-Castell, apesar de ela ter essa rigidez, não quer dizer que ela não mistura cores muito bem ou que ela não faz grandes camadas, porque, na verdade, ela mistura cores de forma incrível e ela também tem essa capacidade de fazer várias camadas. O que é engraçado, porque essa parte de maciez, ela interfere muito em quantas camadas você consegue fazer, porque, em teoria, é mais rígido, menos cera. Então, você pode fazer mais camadas. Mas é engraçado, porque isso não funciona aqui. Porém, aqui funciona. É um lápis mais rígido, não tem... É... Mas ela tem uma cera na medida certa, você faz absurdas quantidades de camadas de cores, porque ela mistura cores muito bem. E por ela ser, então, de uma ponta mais rígida, de ela ser uma ponta mais rígida do que, digamos assim, ela não é extremamente macia, ela é incrível para fazer realismo, porque você faz detalhes bem minuciosos. Então, você fazer cabelo, e... olhos, enfim, tudo que é muito pequeno e detalhista, você consegue fazer com esse lápis. Eu amo esse lápis para fazer detalhes, e é por isso, inclusive, que eu tenho algumas cores dessa linha, porque eu acho imbatível ela para fazer realismo no sentido de detalhes. Ela é incrível. Essas outras duas linhas, essas duas... Não, minhas, não é. Essas outras duas marcas são da Karandashi. Essa é a linha Supra Color, que é aquarelável. E essa é a linha Luminous, que não é aquarelável. De todas aqui, só essa aqui que eu estou mostrando é aquarelável. O que elas têm de positivo? E por que eu acho que essa marca Karandashi é superior a essas duas? A marca Karandashi, ela, de fato, ela é uma linha de... artística muito superior, digamos assim, comparando a algumas outras marcas profissionais. Já uma característica dos produtos que eles fazem serem muito focados, mesmo para entregar grande qualidade. A consistência deles é incrível, o que é muito difícil de fazer, levando em consideração que são lápis extremamente macios. Eu amo isso, essa maciez, porque você tem a impressão de que vai pintar muito mais rápido, não precisa fazer mais camadas, fazer várias camadas necessariamente, porque ela consegue entregar uma pigmentação extremamente alta. E tem algumas diferenças entre elas, além de o fato de ser essa aquarelável, essa não ser, que, por exemplo, essa linha Luminas, ela... acho que é a mais macia que eu conheço e mais pigmentada. Na verdade, assim, parando para pensar, não só a Supracol, mas existem outras linhas de caridade que são extremamente macias também, é que no quesito pigmentação, isso aqui é incrível. Acho que é o melhor lápis de cor em quesito pigmentação que existe, é da Luminas. E como ela é extremamente pigmentada e macia, eles fizeram a Mina. Mina é... é como se fosse o grafite, só que grafite, na verdade, não é de lápis de cor, é só de lápis grafite. Então, a gente chama isso aqui de Mina, a parte colorida que a gente usa, que é onde tem o pigmento. E ela da Luminas é mais grossa do que todas as outras, então, para você preencher grandes áreas, você faz isso com mais farinha, facilidade. Então, assim, é até difícil de dar muitos pareceres sobre essas duas marcas, porque elas são incrivelmente macias, pigmentadas, consistentes, comparando com essas outras, elas são muito mais. E se você quer uma marca de qualidade que te entrega lápis de cor de qualidade, você pode ter certeza que a Carandarte vai te entregar. Fora que ela tem outras linhas além dessas. Então, vou aqui resumindo para vocês, The Range Color Soft é uma das mais baratas que tem, dessas aqui, dessas linhas profissionais, e não vai te entregar muita pigmentação, não vai te entregar um bom blend de cores, mas você não trabalhar com realismo, você trabalhar com misturas simples de cores, e cores mais sutis, e mais leves, essa aqui é uma boa opção, você pode optar por elas. A Policromos, ela não é uma linha muito macia, mas ela é extremamente capaz de fazer grande quantidade de camadas, ela entrega uma pigmentação muito alta, e é perfeita para detalhe. Então, realizam com isso aqui, é incrível. Essas outras duas são extremamente macias, porém essa é aquarelável, e essa não é, e essa ela pintar as maiores, mais rápido do que essa. Então, esse aqui é um geral sobre cada lápis de cor, que eu costumo indicar. O meu favorito é o Luminous, eu uso ele muito para pintura, mas assim, isso aqui é o que eu uso, isso aqui não funciona para mim, não dá certo, mas essas três eu uso em conjunto, raramente uso só um ou outro, eu sempre uso eles em conjunto de alguma forma, porque cada um tem a sua característica, o que é melhor para um, o que é melhor para o outro, então, um combo é o ideal. Se você não tem dinheiro para comprar esse tipo de lápis de cor, o que eu posso te recomendar é o seguinte, eu prefiro muito mais comprar poucas unidades de lápis de cor de qualidade do que um estojo completo escolar, sei lá, que vende lá na Calugo ou qualquer outra loja de material escolar. Isso aqui é uma qualidade impatível comparando com linha escolar, então isso aqui vale muito a pena. E exatamente por serem materiais caros, todos esses materiais de arte profissionais lá com esses lápis de cor, eles são vendidos avulsos, então se você não pode comprar nem 12 unidades às vezes, ou você até quer comprar 12 unidades de cores, que é mais baixa, mas não tem as cores que você quer, você vai lá e compra avulso, o que é legal também porque permite que você teste. Então, às vezes, é bom você até comprar um pouquinho às vezes de cada coisa só, para ver o que você gosta mais e o que está mais dentro da sua proposta e qual deles você vai se dar melhor. Beleza? Então, é isso aí, aguarde os próximos vídeos. Beleza?